E sobre os bloqueios em vias importantes do país, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, defendeu a ordem e o respeito às leis para garantir a circulação nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal informou que foram desfeitas, até o momento, 563 manifestações nas estradas. Sobre esse assunto, vamos falar então com a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal, ainda existem bloqueios em estradas brasileiras que cortam pelo menos 20 estados do país. Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Santa Catarina e também Roraima registram o maior número de intervenções nas estradas. E como você apontou, segundo a PRF, 563 bloqueios já foram desfeitos. E o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ele divulgou ontem uma nota em que ele se dirige diretamente aos caminhoneiros que participam dessas manifestações, desses bloqueios nas estradas. Ele pediu que seja garantida a circulação nas rodovias de medicamentos, insumos, bens e combustíveis. Também destacou que é preciso assegurar o direito de ir e vir da população, o funcionamento dos serviços essenciais e o transporte rodoviário de cargas para que não haja desabastecimento no país. Ele disse que isso é fundamental para que não haja prejuízo para o país. O Ministério da Infraestrutura tem monitorado a situação junto à Polícia Rodoviária Federal e tem participado das tratativas para resolver a questão e liberar as vias de forma mais rápido possível. E a Polícia Rodoviária Federal atua na coordenação desse trabalho para desbloqueio das estradas. E eles conversaram com jornalistas ontem e comentaram como está sendo feito esse trabalho nas estradas brasileiras. Vamos assistir. A Polícia Rodoviária Federal trabalha em conjunto com as polícias militares e a Força Nacional em todo o país. Houve autuações, multas e até prisões. Nós tivemos uma movimentação de pessoal para os estados com maior concentração de interdições ali na região sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará. Tivemos, estamos com o apoio da Polícia Federal, estamos com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, das polícias militares e é ao mesmo tempo que a gente ampliou, em virtude das diversas medidas que foram já comentadas aqui pelo Inspetor Herrido, uma ampliação de 400% do nosso efetivo que nós empregamos diariamente. Desde domingo, manifestantes fecham estradas em todo o país, protestando contra o resultado das eleições. Santa Catarina, Pará e Mato Grosso são os estados com mais interdições. O número de bloqueios chegou a 421. O comando da PRF aumentou o efetivo nas rodovias e suspendeu folgas de agentes. Desde o início das manifestações, a PRF mobilizou seu efetivo, uma estrutura montada desde as primeiras horas, com qual o escopo? Para garantir o trânsito livre e seguro, que é a nossa missão precipa e constitucional.